Olá pessoal bom dia olha que temos aqui rapaz estamos se programando aqui para Natal novidade aqui para vocês ó novidade não porque é de boa gente sempre tem né que ele tinha acabado chegou agora mas novidade vem para vocês que tem aqui é esse refri aqui da Pepsi ó Pepsi black pitula muito bom se refriu apenas dois reais galera você vê já temos todas as marcas aqui ó aqui galera temos aqui aqui ó brama duplo malte temos espaço é muito boa cerveja aqui ó puro malte também temos ela aqui ó concorrente número um da da rainha coronita muito gostosa essa cerveja geladinha então hein aí temos ali Antártica Pilsen é no outro no outro freezer a gente tá com um school estamos com o refri que a gente tem aqui também uma coca cola de um litro geladinha e temos também a Pepsi de dois litros temos agora na Antártica de dois litros também e tem essa aqui também a novidade ó cinco reais agora na Antártica de 600 ml vem para cá vem correndo para barbearia RC né que estamos aqui pronto para alí atender vem porque é o que é a que é a diferença é a minha velha assaltando aqui o freezer que olha aqui o cambuça marrocairo vai olha o cambuça roubando cerveja e roubando refrigerante olha 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 roubando me tiramos do frede e tu é isso Tchau, tchau.